Os assassinatos de indígenas aumentaram 21% nos últimos 10 anos. Este é um dos destaques negativos do Atlas da Violência, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o IPEA. Antes mesmo de ser Brasil, o país era todo dos povos originários. 521 anos depois, apenas 900 mil dos 211 milhões de brasileiros são indígenas. E na última década, os assassinatos de pessoas desse grupo cresceram 21,6%, deixando a taxa de mortes violentas por cada 100 mil habitantes cada vez mais próxima da média geral que está em queda. De acordo com o Atlas da Violência, 2.074 indígenas foram assassinados de 2009 a 2019. A violência, antes dela chegar à violência física, ela começa com a violência simbólica. Violência simbólica, muitas vezes, de altas autoridades do governo federal, que muitas vezes simbolicamente se juntam a garimpeiros ilegais, a madeireiros ilegais, a discursos que enfraquecem os órgãos de regulação IBAMA, e também uma série de medidas e dispositivos legais que colocam mais tensão nesse processo de violência no campo. Faz parte deste contexto a recente designação para um cargo público de um dos cinco condenados por matar o indígena Galdino Jesus dos Santos, da etnia Pataxó, em 1997. Gutenberg Nader de Almeida Júnior era menor de idade e estava no grupo que ateou fogo no indígena enquanto ele dormia. Ele ocupou um cargo comissionado na Polícia Rodoviária Federal de janeiro a dezembro de 2020, o que lhe rendeu uma gratificação de R$ 2 mil mensais, somada ao salário de R$ 9 mil. Ele passou em concurso público e é policial rodoviário federal por força de uma decisão judicial que anulou a negativa de contratação pela participação na morte de Galdino. A divulgação do recorte específico sobre os povos indígenas pela primeira vez no Atlas da Violência acontece na mesma semana em que o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre o marco temporal. A tese defende que sejam consideradas nos processos de demarcação somente as terras indígenas ocupadas antes da promulgação da Constituição de 1988. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Comissão Arnes divulgaram uma nota em defesa dos direitos dos povos originários. A SPPC defende o direito dos índios pela Constituição às suas terras tradicionalmente ocupadas. E é bom acrescentar uma coisa que pouca gente sabe, mas a pesquisa científica tem mostrado que a floresta amazônica não é uma dádiva da natureza, mas ela foi sendo manejada ao longo dos séculos, talvez milênios, pelas tribos que lá estavam. As investidas na redução de direitos deixam outras populações vulneráveis. O Atlas da Violência mostra que 13 em cada 4 vítimas de homicídios são negras. Sob todos os aspectos, os números que se apresentam, eles significam um verdadeiro genocídio. Se fosse dentro dos fundamentos das intervenções internacionais, nós estaríamos diante de o que se diz limpeza étnica. Continua prevalecendo no nosso olhar, na nossa prática, uma ação estruturada em cima de um racismo estrutural. Para o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, é urgente uma política em prol do desarmamento, mesmo a opinião do coordenador da Conectas Direitos Humanos. É muito importante retomar a política de controle de armas. Novas campanhas para desarmar a população, isso é essencial. Isso é muito importante. E o controle da violência institucional. Os agentes públicos que hoje detêm o monopólio da força precisam ser responsabilizados pelos seus atos. Isso fortalece as próprias instituições e permite que elas tenham ainda mais legitimidade para prover a segurança da população e dos grupos hoje vulnerabilizados. os agentes públicos envolvidos. Então, vamos lá.